Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro, estamos na 28ª semana do Tempo Comum. E meditaremos nesse momento no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. E de ser descumprimentado nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós, também mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis. E vós mesmos não tocais nestas cargas nem com um só dedo. Palavra da Salvação Nós temos no Evangelho de hoje, esses ais, né, de Jesus. Vê que essa expressão aparece nos lábios de Jesus em diversas vezes. E todas as máximas, né, essas frases que Jesus direciona tanto aos fariseus como aos mestres da lei, eles são, né, de fato, palavras bem duras. Palavras, né, que expressam uma, podemos dizer assim, uma insatisfação do Senhor. E principalmente, vamos entender por que que Jesus, ele, por muitas das vezes, ele tem essa realidade de uma resistência, né? Ele coloca isso e Jesus, ele se deteve muito, né? Nós temos vários embates de Jesus com os fariseus e por que que essa realidade expressa, né, Jesus se expressa com uma grande insatisfação. Porque, de fato, toda a dinâmica que os fariseus, né, essa realidade, essa prática religiosa farisaica dos mestres da lei era algo que impedia, que resistia a ação da graça de Deus. Era um fechamento para Deus. Por isso que, em muitas passagens do Evangelho, Jesus faz um paralelo, né? Coloca, muitas das vezes, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos. Não nega as realidades de dificuldade, mas coloca eles como mais maleáveis, como mais acolhedores da boa nova, do reino. E coloca esses que eram religiosos, que já tinham uma prática com a palavra de Deus, né, com a lei, que conheciam já a dinâmica da história da salvação, mas colocavam eles como os verdadeiros resistentes a essa novidade, a essa realidade de salvação que ele veio trazer. E é isso, é muito importante para mim, para você, meu irmão, minha irmã, principalmente, porque muitos de nós já temos uma caminhada, já temos uma certa, entre aspas, uma experiência de igreja, já temos, talvez, uma familiaridade com realidades religiosas. E aqui, essa passagem, eu acho que é muito salutar, me parece muito salutar, isso está sempre diante dos nossos olhos, porque, muitas das vezes, ter práticas religiosas não quer dizer que eu tenha uma espiritualidade, uma vivência espiritual autêntica, saudável, fecunda. Porque, esse é o grande problema, muitas das vezes, de termos uma falsa religiosidade. E é isso que Jesus aponta nos fariseus, uma falsa religiosidade, de vivermos exteriormente realidades religiosas. Jesus traz a imagem dos túmulos, como se andasse por cima dos túmulos, crucificos, ou seja, de estarmos, muitas vezes, aparentes, de usarmos crucifixo, até mesmo de nos fazermos presentes, mas ser uma realidade tão exterior, né, que o nosso interior, ele não é tocado, ele não é mesmo movimentado nessa realidade. Outra realidade que Jesus toca hoje, que está dentro dessa falsa religiosidade, é, muitas das vezes, nós não temos um cuidado, nós não temos uma preocupação com a nossa coerência de vida, de um olhar, talvez, reflexivo, à luz da graça, para o nosso interior, para os nossos pensamentos, para os nossos afetos, para nossas realidades de atuação, de comportamento, e muitas das vezes, exigimos do outro. Aquilo que Jesus coloca, principalmente, para os mestres da lei, vós, coloca fardos nas costas dos outros e os vossos não movimentais com um dedo. Quantas vezes acontecemos isso? Nós temos a solução da vida do outro, nós julgamos, nós falamos mal, a nossa língua é muito ferina, mas, nós não temos a mesma sensibilidade, nós somos sensíveis no julgamento com os outros, mas, muitas das vezes, eu e você não olhamos com a mesma sensibilidade, não nos colocamos, não fazemos um meia-culpa, não reconhecemos humildemente as nossas misérias, as nossas mazelas, que isso é muito mais agradável a Deus. Por isso, nós pensamos que o Senhor nos tire essa falsa religiosidade, esse farisaísmo mascarado de cristianismo e possamos cada vez mais ver uma vida coerente, uma vida humilde e, principalmente, uma espiritualidade fecunda diante de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto